É pessoal, parece que estamos aí diante de mais um grande desafio para as criptomoedas e novamente o assunto gira em torno de regulamentação. É algo que a gente não quer, mas ao mesmo tempo é algo que se não acontecer o avanço das criptos vai ser muito difícil, tá? Então vamos entender exatamente o que está acontecendo nesse exato momento. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece. Deixe um like se você gostar desse conteúdo, assim você diz isso para a plataforma, né? Estou gostando aqui do material, enfim. E de verdade, você me ajuda bastante quando você deixa um like aí. Eu realmente fico muito grato se você fizer isso aí. Bom, o primeiro link na descrição é o da Binance. Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando o meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade e ainda uma recompensa que pode chegar até 100 dólares de voucher aí para você, tá? Tendo dito isso, então vamos comentar aí o que está acontecendo. Bom, a regulamentação a nível mundial, né? Aqui no Brasil não vai haver proibição, obviamente, mas é um tanto burocrático essa história de Bitcoin e criptomoedas, né? Até o cafezinho que você tomar em Bitcoin, basicamente, tem que ser declarado. As corretoras de criptomoedas, elas são obrigadas a reportar todo tipo de transação que você faz para a Receita Federal e se não basta eles reportarem, você também tem que informar. Então, assim, é um negócio que não faz o menor sentido, é uma redundância de informações, é uma burocracia sem tamanho e a gente vê aí o quão eficiente o Estado é na hora que precisa reverter o dinheiro que a gente paga com impostos para algo que seja útil. E a eficiência que ele tem em relação à Receita Federal. A Receita Federal do Brasil, inclusive, é uma das mais eficazes aí do mundo, do mundo, tá? Só para a gente ter ideia. Bom, nos Estados Unidos está rolando também a questão de regulamentação. Quem iniciou esse processo foi o Bidê, o Joe Biden. Ele chegou lá no microfone e falou assim, aí galera, regulamenta aí e foi embora, tá ligado? Então, os órgãos regulamentadores agora estão se virando para saber quem é que vai regulamentar o quê. Igual aqui no Brasil também a gente não sabe exatamente se vai ser a CVM, se vai ser o Banco Central, se vai ser um novo órgão a ser criado, enfim, a gente não sabe disso. Mas, assim, eu sei que tem gente que considera que isso que eu vou falar agora não tem um impacto muito grande. Mas a maior dificuldade que existe no mundo hoje em relação à regulamentação é a galera do Reino Unido, é a galera da Inglaterra, enfim, né? E eu digo isso por quê? Porque embora a Inglaterra seja um país proporcionalmente pequeno, ele tem uma relevância muito grande no mundo. Inclusive, a família real é a quinta maior... Aliás, é a quinta família mais rica do mundo, tá? Eu já vi essa estimativa, não lembro onde, afirmando que eles são donos de praticamente um sexto de todas as propriedades que existem no mundo, entendeu? Eu não duvido que isso daí seja realmente verdadeiro, tá? E o que tá acontecendo lá? Bom, a gente já viu o governo inglês brigando aí com a Binance, tentando impedir todo tipo de ação que a Binance ia fazendo, né? E teve até um período que... Isso é coisa de um ano atrás no máximo, tá? Um ano pra trás. A Binance, ela tinha recebido uma espécie de stop order lá na Inglaterra, e daí ela tentou se regulamentar, não conseguiu, daí ela soltou uma espécie de aviso público, uma carta pública, enfim, ao governo da Inglaterra falando assim, o que eles têm que fazer então para que seja possível que a corretora esteja de acordo com as conformidades impostas aí pelo governo? E a resposta que eles deram na época foi assim, eles não sabem se haveria uma possibilidade da Binance se regulamentar, ou seja, eles não estão nem aí pra paçoca, e é um país que tem um impacto muito grande no mundo, claro que não tanto quanto os Estados Unidos, mas se a gente começa aí pra essas esferas de poder que estão acima, inclusive, dos próprios governos, né? Acima da própria democracia ou a emulação de democracia que a gente vive, de fato, é uma família extremamente influente, uma das, tá? Uma das maiores, mais influentes do mundo. E o rei Charles, mal se tornou rei, ele já estava, inclusive, com um projeto de regulamentação, mas assim, não diretamente pra criptomoedas, mas que vai atingir o nicho das criptomoedas, né? Então, olha só, e agora foi feito um anúncio a respeito das criptos, ó. Em um anúncio feito, o governo do Reino Unido disse que os legisladores apresentaram o projeto de lei sobre crimes econômicos e transparência corporativa no parlamento como parte dos esforços para expulsar o dinheiro sujo do país. O projeto de lei continha disposições para reduzir a burocracia em torno da responsabilidade de confidencialidade e conceder as autoridades a autoridade, isso mesmo, conceder as autoridades a autoridade para, abre aspas, para obrigar as empresas a entregar informações que poderiam estar relacionadas à lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo. Bom, com isso, você fala assim, ah, mas eles estão só indo atrás de crime, né? Não, o que eles estão fazendo é o seguinte, sempre que eles puderem, eles vão ter acesso a tudo dos clientes e a tudo, de todo tipo de empresa que trabalha com Bitcoin e criptomoedas. Então, assim, eles não precisam ter um motivo plausível para vasculhar e virar do avesso a empresa ou as pessoas que eles quiserem. Ele simplesmente está falando, ah, desburocratizar, reduzir a burocracia, reduzir a burocracia não para o contribuinte, não para a empresa que gera emprego, traz dinheiro para o país, não. Reduzir a burocracia para os próprios órgãos regulamentadores. Você vê como o negócio é realmente absurdo. Aqui no Brasil, não que seja muito diferente, tá? Mas aqui no Brasil, ainda assim, existe um processo para que as coisas aconteçam, né? Para que uma empresa seja 100% auditada. Então, o que vai acontecer lá é que, do nada, eles vão poder fazer o que quiserem, a hora que quiserem. Ah, vamos parar as operações ali? Vamos parar. Aqui ainda envolve um conjunto de processos. Em tese, tanto o Brasil quanto a Inglaterra vão trabalhar exatamente da mesma forma. A diferença é que a Inglaterra, ela pode meter o pé na porta e chegar chegando. E, recentemente, inclusive, a FTX, que é uma das maiores corretoras do mundo também, ela teve problemas na Inglaterra com a parte de regulamentação. E ela está tentando aí se virar, está tentando rebolar. Mas ela recebeu stop order. E isso daí, realmente, a tendência disso tudo, gente, é só piorar. Daí, uma coisa assim, dentro do nicho das criptomoedas. A gente precisa que as criptomoedas sejam regulamentadas? Você precisa de uma regulamentação, uma autorização do Estado, alguma coisa assim, para usar Bitcoin? Na prática, você não precisa. Você não precisa. E, em teoria, também, você não precisa. Mas o que a gente tem que analisar é o seguinte. O investidor institucional, ele não quer a regulamentação. Mas qual que é o problema? Você abriu uma empresa aqui. Daí, você vai trabalhar com criptomoedas, sendo que o negócio não está regulamentado. Daí, o que acontece? Você vai lá, contrata... A sua empresa tem 100 funcionários. Você contrata mais 5 funcionários para desenvolver um projeto de algo que você vai lançar dentro de 6 meses. Os caras estão trabalhando lá bastante para isso, para desenvolver, criar as etapas, desenvolver o produto. Você contrata serviços de terceirizadas para realizar etapas desse processo que, de repente, seus funcionários não vão conseguir. Você faz locação de sistemas. Você contrata auditoria. Você busca selo e certificação de qualidade para uma plataforma que você quer lançar. E você lança essa plataforma. Foram aí 6 meses de tempo da sua vida que você dedicou a isso. Que os seus funcionários, que a sua empresa, os colaboradores, toda a galera empenhada trabalhou com aquilo. E aí, chega o Estado e fala assim. Ah, tá bom. Mas eu vou meter um imposto aí de 40% sobre os lucros que você tiver. E nessa, muitas vezes você estava com uma margem de lucro de 50% em relação ao produto. E daí você reduziu sua margem de lucro de 50% menos os 40% para 10%. Então, você praticamente está operando no zero a zero. Ou pior ainda, chega o governo e determina novas questões regulamentares sobre isso que inviabiliza totalmente o seu negócio, né? Faz com que você mais perca dinheiro. Ou, de repente, inventa uma multa mirabolante aí que você tem que parar o produto e esquecer tudo. Senão, você vai pagar a multa. Então, assim, é muito complicado para o empresário chegar e trabalhar em um ambiente não regulamentado. Então, é muito difícil. É a mesma coisa que uma pessoa vai abrir uma loja em um espaço, em um lugar, que é dominado por algum determinado grupo criminoso, né? Ah, vamos colocar aqui... Não, não vou citar grupo criminoso não, mas... Enfim. Ah, é o grupo PTT que tem lá. Tem o grupo PTT que domina aquela determinada região. Daí, eu posso simplesmente abrir uma loja? Bom, pela lei, você pode. Se você tiver algum problema, você pode até chamar a polícia. Mas, assim, quem manda lá é o comando. É... São os bandidos. Daí, você vai abrir o negócio sem comunicar aos bandidos. Daí, se eles chegam e falam assim, ó... É uma taxa aí de 500 reais por mês para você manter sua loja aqui. No 500... Por que que eu tenho que pagar 500 reais? Ah, é proteção. Proteção contra quem? Contra mim mesmo. Entendeu? Contra eu que sou o bandido. Senão, eu vou assaltar, vou arrebentar você, vou pôr fogo em tudo. Então, com a Receita Federal, é exatamente a mesma tratativa. É... e com o Estado, né? Se você não pagar o arrego e isso não estiver muito bem estabelecido, eles vão pôr fogo em tudo. Eles vão... não importa se você tiver que mandar funcionário embora, não importa se você tiver que ir a falência, não importa se sua família vai passar fome. Não importa. O que tem que fazer é você pagar seu imposto e você seguir as regras. O que você fizer diferente disso, você tá lascado, meu irmão. Na mão do Estado, você principalmente, CNPJ, você tá lascado. Então, o empresário, o que ele vai fazer? Pô, eu não posso arriscar tudo isso, cara. Eu tenho... é... cada colaborador que eu contrato, cada pessoa, é uma família que muitas vezes tá dependendo daquele cara. Então, não é só a minha família. São várias outras famílias que eu tenho ali sob minha responsabilidade, às vezes direta, às vezes indireta. Então, como é que eu vou me submeter em um ambiente sem regulamentação? Daí você fala assim, não, mas ainda assim tem o CPF, tem a gente aqui, né? Então, aí que entra uma outra questão ainda, a não regulamentação. E olha, não que eu queira regulamentação, de verdade, eu não quero. Mas, gente, a gente tem que ser sincero, a gente tem que ser transparente aqui. O Bitcoin e as criptomoedas não tem como crescer se não for dentro de um ambiente regulamentado. E, infelizmente, existe esse negócio chamado de Estado. E, infelizmente, ele domina a nossa vida e ele quer ser até o próprio Deus, se possível, sob a nossa vida. A gente sabe como que é lá no país vermelho da dentadura dos xing-ling. A gente sabe como que funciona. Você não pode nem ter determinadas... é... determinadas religiões. Você nem pode realizar uma adoração àquilo que você realmente acredita, ao Céu, ao Criador dos Céus da Terra. Você não pode, cara. Você não pode. E os vizinhos ainda são incentivados a te denunciar. Então, o cara tá lá passando fome, ele descobre que você é católico, evangélico, ou tá adorando alguma coisa lá que não é permitido. Ele pode te denunciar pra ter uma gratificação monetária por aquilo. Então, olha só a tentação rolando ali. Então, a gente sabe que o Estado não é... ele não vai trazer solução nenhuma pra ninguém. O Estado é o problema personificado. E inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações, deixa aquele like maravilhoso. Muito obrigado por ter assistido e até mais.